Com a pandemia, o Santa Mônica sofreu um baque danado. A produção e vendas de doces continuou, mas o restaurante teve de fechar por conta do isolamento social e a baixa frequência. Com o avanço da vacinação, aos poucos as coisas estão voltando ao normal. A família Ferreira se uniu ainda mais e o resultado de tanto trabalho e persistência é o retorno da chama fumegante dos fogões à lenha, com aquelas comidas famosas pela simplicidade, fartura e sabor inigualável. Gostinho de fazenda com tudo que o visitante tem direito. Passar um domingo no Santa Mônica é resgatar a memória afetiva e um verdadeiro mergulho gastronômico na cultura caipira. É tradição que se renova e muita história. Está saindo com a Vilma, que é a matriarca aqui da família. Está aí no dia a dia do restaurante aqui do Santa Mônica. Começou tudo com a fábrica de doces, depois se transformou em restaurante e também a fábrica de doces. E podemos dizer, Vilma, que o seu restaurante aqui, ele integra esse conceito de turismo rural gastronômico, né? Isso, sim, senhor, é. Agora aí, que gastronomia, hein? Estamos vendo nas imagens aí. Aos domingos, né, o restaurante continua aberto, apesar da pandemia. Eu queria que você dissesse, né, como é que está sendo atravessar esse período de mais de um ano aí, com esse isolamento social, de que forma que essa pandemia afetou o seu negócio? Foi muito difícil para nós. Nós estamos na luta, né? Fazendo uma coisa, a gente fazendo queijo, linguiça, Pedrinho vendendo. Então, graças a Deus, sabe, dá para se manter, mas foi difícil essa pandemia, assim, um ano parado. E você chegou a fechar o restaurante por algum período ou não? Fechamos, um ano e dois meses, um ano e dois meses. Ficou sem contato com o público, mas agora reabriu e a clientela voltando aos poucos, né? Faz um mês e meio que abrimos. Então, mas estamos vendo pelas imagens aí, que não é o movimento ideal, mas está crescendo, né? Está crescendo. Se Deus quiser, a gente tem esperança de melhorar. É muito tradicional, né? É, o pessoal gosta muito, comida caseira, fogão de lenha, que hoje é tão difícil lidar com fogão de lenha. Mas, se Deus quiser, a gente chega lá. Quer dizer, não é um fogãozinho de lenha qualquer, não, né? Tem muito restaurante por aí, que a gente vê, que a exposição dos pratos é no fogão a lenha. Porém, lá dentro da cozinha, os alimentos são preparados no gás mesmo. Aqui não é isso, não, né, Viola? Não, não. Aqui é fogão de lenha. Tanto é que você viu, né? É fogão de lenha mesmo. Agora, por exemplo, eu que gosto de praticamente tudo, né? Fica difícil escolher, né? Tanta opção que você faz aí. Isso. Mas o que mais o pessoal gosta é o carneiro e o frango caipira com pulenta. Pode faltar, né? Que não pode faltar. Não pode mesmo de jeito nenhum. Todo domingo tem que ter. Estamos acompanhando também, né? Eu vi um movimento, né? É um ramo de negócio, né? Que tem um custo bem alto também, né? Isso, tem. Bastante. Fica difícil pra gente pra tocar, mas vamos levando, né? Vamos ver. Então, pra quem tá acompanhando as imagens aí daqui do Santa Mônica, dá pra perceber que, né, que a família trabalhando junta e também é um ambiente rural, mas naquele rural de essência mesmo, né? Dá pra ver as crianças aí. Estamos no meio da semana agora, pessoal brincando, né? As crianças brincando ali no pasto, ali tem boi, tem vaquinha, tem cabrito, tem carneiro, tem até nenenzinho de cabrito ali. É um contato com a natureza que as pessoas, ao virem pra cá no domingo, também podem desfrutar disso, né, Vilma? Pode, pode sim, pode andar por aí, pode, tem a baia lá em cima, a pista de laço onde o pessoal treina, pode sim, pode vir ver, fica à vontade. Quer dizer, dá pra passar o dia aqui, né? Ah, o Luiz Augusto que leva o pessoal tudo pra ver, os bichinhos, os porcos. O Luiz Augusto tá do lado aqui, tá me dizendo, né, que Luiz Augusto vai ser jornalista, é isso, Luiz Augusto? Aham, eu vou. É isso que você quer ser? Eu quero. Por quê? Baseado em quê? Aham, em tudo. Você é curioso? É. E a vovó tá falando aqui que chegando aqui, ela quer conhecer tal coisa, ela quer conhecer tal animal, tal, o Luizinho se encarrega de mostrar tudo aqui. É, aham, eu levo pra ver os bichos, tudo, porco, galinha. Caprito. Cabrito, vaca. Carneiro. Carneiro, cavalo, peru, galinha. É, galinha. Tem tudo isso aqui? Tudo. E você, pelo jeito, você, dá pra ver no brilho dos seus olhinhos, né, que você adora aqui, né? Uhum, eu adoro. Mas vai ter que deixar aqui quando crescer, porque vai ser jornalista, vai ter que rodar o mundo aí, né? Uhum. Então tá. Bom trabalho pra você, então. Obrigado. E que você consiga aí ser jornalista, né, que você deseja ser. Uhum, é. Então, assim, a família toda trabalhando aqui, tem o esposo Paulo, tem o Daniel, tem o Paulo, o Pedro. Isso, tem o Pedro, tem o Paulinho, as Nora ajudam também, Milena fica aqui no caixa. Então, a família toda trabalha juntos. A Patrícia. Um passeio, ó, que vale a pena, não só pela comida gostosa, que falar da comida aqui do Santa Mônica é uma heresia, né? Porque é só provando mesmo pra você sentir o que é o sabor da terra, o sabor de uma comida feita no fogão a lenha. E fora essa tradição e o atendimento que é totalmente familiar. Agora, Santa Mônica, vamos ver aqui com o Paulão. Chega aqui, Paulão, por favor. É Santa Mônica, né? Tem uma tradição de família, mas também aqui, onde estamos aqui, tem imagens de Santa Isildinha. Queria que o Paulão explicasse aí a origem do nome Santa Mônica e também porque você divide o espaço aqui com duas santas, né? É, o problema do nome Santa Mônica é que o sítio já tem o nome Santa Mônica, desde que o meu pai adquiriu o sítio, né? E o restaurante passou a ser o mesmo nome, né? O restaurante do sítio Santa Mônica. E a imagem do quadro da menina Isildinha, que está do lado do quadro da Santa Mônica, é porque a gente é muito devoto da menina Isildinha, que ela é muito milagrosa, né? Não precisava nem chamar a menina Isildinha, teria que ser Santa Isildinha, né? Não é santa ainda. Não é santa ainda, ela está no Monzoléu e Monte Alto. Mas eu sou muito devoto dela e já recebi muitas graças pedindo pra ela, fazendo oração dela. e faço oração pra minha família, já recebi muito. E faço oração pra quem quiser também, que também é atendido e recebe o milagre, a graça de se curar com alguma enfermidade que tem. A intercessão dela? Pela intercessão da menina Isildinha, de Monte Alto. Então, eu havia dito que ela é santa, mas não é, né? É a menina Isildinha que não é santa ainda. É, ainda não é santa. Ela é a menina Isildinha, ela não foi canonizada ainda, né? Então, a gente está fazendo de tudo pra que ela seja canonizada. Falou, parabéns aí pela família e pelo trabalho de vocês e persistam, né? É, eu agradeço e muito obrigado vocês terem vindo fazer essa reportagem aqui. E agradeço também ao Teodoro, que está sempre dando uma força muito grande pra gente. Fechou. Então, Vilma, faça o convite pra quem está em casa, né? Pra quem ainda não conhece, pra vir aqui. E pra aqueles que já conhecem, fala, estamos trabalhando normalmente. Claro, com os protocolos de distanciamento necessários por causa da pandemia. Isso, estamos trabalhando com tudo certinho, com os protocolos tudo certinho. Vamos abrir o Dia dos Pais também. Quem quiser participar, tem que reservar e vem experimentar, vem saborear nossas comidas aqui, caseiras. Produtos tudo feitos aqui, os temperos tudo feitos em casa. O pessoal vai gostar. E ainda tem a sobremesa que você come aqui, pode levar pra casa também, que são os doces. Tem a sobremesa, isso. Tem a sobremesa doces caseiros, feitos no fogão de lenha também. Pode se servir, a gente serve também pro pessoal levar. Legal. Isso. Agora, você tá na mesa, as crianças querem brincar? Procura o Luizinho que ele vai mostrar tudo aqui na Luizinha. É, eu vou mostrar todos os bichos que quiser. O Gabriel tem um neto, ele que tem um monte de criação. Trabalha com isso, gosta, tem 17 anos, é um menino que gosta muito de trabalhar com esses bichinhos. E o Luizinho, vai levar pra conhecer os bichos. Então faz um convite pessoal lá em casa, vai vir pra Santa Mônica. É, vem aqui pra Santa Mônica pra almoçar e ver os bichos também. E passar um dia feliz. E passar um dia feliz. E passar um dia feliz. Legenda Adriana Zanotto